como é que faz coisa de novo que você fez, faz coisa de novo que você fez, o que é cerveja daí, não, cerveja, o que que você fez, cerveja, não, cerveja, ele pagou a um, e aí, e aí, e aí, você quer pagar um pouquinho, mano, todo mundo é ceboso, quieto e já tá dele, é do mesmo, cara, tá tendo pétis pra todo mundo, não, não, não tem pétis, já, você não entendeu o nome dele, ó, pra todo mundo, Ah, eu entendi, porque, eu não sabia o lá, você nunca viu, o que que você achou aí do, do Mandrake, aí, Mandrake, fala com o bandido, que papo, agora de Mandrake, o que você achou do Mandrake, Chave, Chave, mas tem uma tatuagem igual, eu acabei de ver, ela tem o braço fechado, combinadinho, isso, foi nascido um para o outro, ela já tá se combinando com ele, é de chá, o que que você gostou da Ket, fala pra nós, aí, como assim, Tem que ir mais atrás do você, né, ó, primeiro ali é a tatuagem, eu vou mentir, isso, e ela tem as tatuagens escondidas, não, que peticino vai ver coisas escondidas, né, peticino, é, peticino tem duas escondidas, na frente e na atrás, né, é, bicho, eu tenho uma cereja aqui, tem mesmo? Aqui, ele não fez junto, eu menti que você fez a pimenta aí, não, você fez a pimentinha, eu fiz a cereja e a pimenta, hum, eita, e aí, Fih, fala logo, dá o papo aí, é, você tem que gostar com a mina, é, tem um sorriso bonito, sorriso bonito, que mais, gostando, ela tá gostando, ela tá, ela tá cantando sem jeito, você vê, e aí, o que mais? Mano, deixa ela mais sem vergonha, vai, deixa ela mais rapada Vai, já pega um, já pega um aí Ah, você viu? Ah, ele tá acabado Fica tranquilo, que o JD vai ter que ir Fica tranquilo, que o JD é conhecido aqui na quebrada como o vampiro da minha noiva Então, eu falei no último vídeo, irmão. Todo vídeo é a mesma coisa. Já não aguento mais dar ideia, irmão. Ele quer que eu dou ideia, né? A Cat vai ensinar como dar ideia. Mas eu não sei dar ideia. Eu sei chegar e fazer, entendeu? Vou até descer. Vou descer o caquica. Vamos ver se é tudo, gente. 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 Nossa, se é tudo, meu Deus. O que eu faço agora? Não, eu fico aqui porque eu não quero perder nada. Tem que cantar uma música, cantando uma música. Ih, tem que cantar e tudo? É, quero ouvir. Pera aí, velho. Dá um quarto. Aí eu vou... Aí eu vou como. Estou falando e gatinho. Estou soltando. Muito bem. Estou soltando. Toma as suas. Toma as suas. Estou solteiro. Gente, eu não sei chegar aí, menino. Não, estava isso certo. Continua, continua. Vai lá. Vai, está solteiro. Está solteiro. Está solteiro, ó. Ele falou no solteiro, ele parou. Vai lá. Oi. E agora? E agora? Eu não sei. Daqui a pouco é ela. Calma. Gente, eu não sei fazer na frente das câmeras aí. Ah, entendi. Na frente das câmeras, não? É, tem que ser. Desligou, desligou. Já vai sair do porto, apagar. Então vai. Eu estou em trás da câmera. Vai lá. É só chegar e fazer, tá bom? Então vai, caralho. Hoje era assim, é? Eita. Caramba, lá, safado aí. Tá, pega. Não, a Jess vai ficar puta. Que violência, cara. Nossa, vai, gente. Eu esqueci. Ele está fraco demais. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, você está fraco demais. E você? Fala, baixa com o careca, eu não acomodava. Não, olha, ele falou que ele é solteiro. Ele está solteiro. Pronto. Pronto. Aqui na raça, todo mundo fica solteiro. Vai, Larissa. Amiga, mostra como faz. Eu não sei. Eu que faz, não. Vai, Larissa. Só botou assim. Amiga, você leitou. É, esse vídeo aqui é diferente. Nem vem pagar de pai, não. Foi combinado. Ó. Ai, as meninas estão tomando esse teatismo. Mas eu não coloquei muito. Chegou, viu? Não sei. Olha os marquinhos, né? Ah, mas depois você vai... Ele já reparou os marquinhos. Essa aqui, essas coisas você vê depois. Ah, tá. Você vai ficar esplanando? Foi mal, foi mal. Ele pensou alto. O João está dentro. Se for a cerveja, dá um clima de festa. É, vamos fazer. Se for a cerveja, ele foi o charme. Puxa, mãe, está vazio. Vai, vai, vai. Não, amiga, mostra esse... E aí, tira a latinha na mão dele. Ajuda ele aí, mano. Você não gosta de ajudar ninguém, né, mano? Não, eu tô. Eu tô no rolê, pá. Não, você não fica assim. Já que você tá no rolê, você tá no rolê. Se você não tomar iniciativa, se você não tomar iniciativa, ele vai tomar. Não, eu tomo. Ah, ó. Toma, ó. Toma, ó. Toma, ó. Toma, ó. Toma, ó. Ué. Nossa, minha vida, você é muito linda, você é solteiro? Tá precisando de óculos. Cara, eu vou ver, gente. É pro vídeo ficar engraçado. Sabe que as coisas estão mudando, né, mano? É pro vídeo ficar engraçado. É pro vídeo ficar engraçado. Cara, não tem isso também. Não tem isso também. Não tem isso também. Gente, entenda. Quando você tá no vídeo, é personagem. Eu nem sou assim, na verdade. Não, não. Eu tô feio pra caralho. Vai, 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 vai. Você parou no lindo. Você parou no lindo. Tô solteiro. Você parou no lindo. Vai lá. Tô solteiro e lindo. Tá bom, tê? Solteiro e lindo. Solteiro e lindo. J.D., ó. Já que ela vai chegar, não precisa se estragar nao. Fica quieto. Tá bom. Não abre a boca. Só me responde. Você tá solteiro? Você é muito linda. De novo? Não, de... Ela falou que eu parei no lindo. Ela não tem os ar, não, viagem. Ela não tem os ar. Ela falou que eu parei no lindo. É mó de Larissa. Toda Larissa gosta de dar replay, entendeu? Você gosta de replay? É o reverso, né? É o reverso. Faz o reverso, amiga. Faz o reverso. Não, chega. Não. Chega, chega, chega. Só isso. Não, que porra é. Não. Isso é o fácil. Você não fez, né? O principal. Quatro horas da manhã, dá um negócio desse, você é louco. Falta de respeito aqui com o público. Você não pode fazer em frente às câmeras. E o público que vai assistir isso aqui, denuncia o meu canal e aí? Não, calma, galera, calma. Você não vai ter que ir. É que ela deu reverso. Agora ela já chega. Você esqueceu que você tá no mercado de 2019. Você não explicou pra ela, não, né? Ela acha que ela esqueceu um pouquinho. Tá bom, mas se eu repetir, você não vai falar que é reverso. Não, você vai repetir. Viu que não aconteceu nada. Você vai fazer assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Eu até segurar. Espera isso. Nossa, você é solteiro? Você é muito lindo, né? Ixi, até parou de gravar. Caramba. Não, o flash tá gravando. É o flash, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Tá, calma. Tá bom. Eu entendi. Eu entendi. Mas não entendi, porque porra o flash e não pode... É porque ela tá descarregando. Não, é máquina, né? Ah, eu entendi. Ele demorou mais que você, tá? Ah, eu acho que ele tá lindo. Eu acho que tinha que fazer competição. Não, competição o quê? Eu sou o que ele vai competir, viu? Toma a cerveja, meu senhor está ficando quieto. Calma, cara. A competição já gosta de neve. Entendeu? A cama tá boa, né? Espera aí, ó. Me dourou, né? Sim, cara. Tá passando a espuma. Onde é que a gente paramos? É, ele falou que eu bagunçava. É, você é bagunceiro. É bagunceiro, ele é bagunceiro. É bagunceiro, velho. Não lembra que eu tava falando mais. Pera aí, Tatá, agora vamos lá. Eu sei o que vai beber. Aí a cerveja tá lá. Se não, você vai fugir do intuito aqui, do proceder. Entendeu? Perdeu o feeling do vídeo. Vou botar o cabelo. Você gosta de bagunçar, né? Bagunçou o cabelo do cara, mano. E tá com gel ainda, bagunçou. Ele dá um pepente do lado. Deixa eu falar. O que você achou do beijo da Larissa aí? Daria pra repetir? É, pra repetir sempre dá, hein? Sete, oito. Oxi! Amiga, nunca mais. Sete. Pra repetir, você sempre dá? Sete e oito. Não, não. Oi, irmão. Ei, deixa eu falar. Calma, calma, calma. Pra repetir, ele sempre dá. Calma. É, deixa eu falar. Não, pra repetir. Eu tô bebendo. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Sabe por que deu sete e oito? Porque você não deu um filter nele. Igual do filter. Não, irmão. Não, irmão. Tá espanando. Sabe como que eu vim pra agora, né? Tá, cara. Não, não, não. Ih, o que? Você quer? Você quer que eu sou advogado? Pera aí, pera aí. Pera, calma, gente. Para, você é muito estressado, mano. Deixa eu falar. Cerveja? É sério, velho. Oxi. É sério, o que você achou do beijo dela? Meu Deus do céu. O que você achou do beijo dela, o JD? Caramba, fala. Meu irmão, achei bom, mano. Só? Da partilha, com certeza. É o nosso refluxo. O que você achou do beijo do JD? Não, foi... É o nosso refluxo. Se ela tá ruim, eu vou dar, não tá ruim. Tá ligado. Se fosse ruim, eu repetia, né? Na primeira house, né? Não, agora é sete. Oxi, você já beijou ela, né? Já. Ele era sete, a minha é sete. Não, pera aí. Vocês beijaram lá na house? Foi pra vídeo ou normal? Foi pra vídeo? Não, não beijou lá da Jéssica, não. Não, e foi. Olha, ele refresquei a memória dela. Não, mas vídeo não conta, velho. Pera aí. Você não conta o vídeo. Pera aí, você veio de lá aqui, dando uma desentendida, que não sabia que era o JD, pra chegar, que você já pegou o cara. Por que você acha que o Cebosinho falou lá no carro? Foi numa brincadeira. Não, foi numa brincadeira. Mas beijou, beijou. Gostou, né? Ou era brincar, ou era... Beijou de novo porque gostou. Agora tá bom, vamos lá. Como é que os caras não te gostou, né? E aí, Ket, o que você achou do beijo aí do japonês aí? O que você achou do beijo do irmão de China? De China. Mil barra dez. Quem? Como é que é a onda? Mil barra dez. Eu não sei, se é bom ou se é ruim. É bom. É bom? Ótimo. Beijaria de novo? Uhum. E aí? 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 O JD evoluiu agora? Não é mais... Não é mais JP. Agora ele é boca louca. Boca louca. Não, fica aí. Não, fica aí. Cara, ninguém tá pedindo para... Meu amor, cara. Você conhece viripola, né, mano? Você sabe como que esse cara é, né, mano? Esse cara aqui é um... Calma, calma. Ô, boca louca, peraí. Deixa eu explicar. O que você achou do beijo dela? Ela falou mil barra dez, eu falo mil e um barra dez. Mil e um barra dez é o quê? É bom, né? É bom, né? Se mil é bom, mil não é melhor ainda. Beijaria de novo? Beijaria. A dose é dupla, hein? A dose é dupla. Caramba. Não é boa. Porra? Você tá achando demais, né? Não, é melhor. Não, é quiete, é quiete. É mais mais caro, né, mano? Então tá. Gente, eu explico. Não, sabe o que eles estão falando isso? É porque eles são assim. Aí quando chegou a meia e é assim, aí eles não mandam. A segunda. Tá, deixa eu explicar. Galera, vai ter mais vídeo, tá? Agora não vai beber e fumar uma guia, não é isso? Vamos embora amanhã. Vai. Vai mesmo. Vai deixar, eu vou chamar o outro pra você. Entendeu? Tá de boa? Então é isso não. Esse foi o vídeo do canal da Áudio. Esqueça no canal, deixa o like, comenta aí o que você achou do vídeo. Vê se você quer ver mais a ketchup pentecinho aqui. Não, você já tá no nome do JD, já, esquece. Como assim? Não vai no cartório amanhã. Vai passar tudo que você tem em você pro nome do JD. Entendeu? Não vai no cartório, vai dormir no outro quarto lá. Esse é o vídeo, galera.